Senhor presidente, senhor ministro, infelizmente a gente tem pouco tempo para falar, mas eu queria primeiro dizer que eu considero o Brasil uma potência ambiental, é um país respeitabilíssimo pela manutenção das terras indígenas, das suas florestas, pelo território continental, pelo papel que ele exerce. É interessante que uma das primeiras medidas do governo foi fazer uma medida provisória em que o Ministério do Meio Ambiente é radicalmente esvaziado das suas funções. Então, é uma contradição muito grande. Segundo lugar, vocês anunciaram que iam sair do Acordo de Paris. Foi assim, um estouro de boiada, porque, veja, o Brasil foi protagonista desse processo todo e, de repente, eu vou sair do Acordo de Paris. Não acredito em aquecimento global, não acredito em nada disso que está aí e tal. O senhor também é muito ligado à área ruralista, que tem sido aqui a bancada do retrocesso, da grilhagem, da pistolagem no campo, da liquidação das terras indígenas e tal. Então, o ministro do meio ambiente, veio da defesa do meio ambiente, ele é um ministro que vai, é um aliado dos ruralistas. Aliás, se tornou comum nesse governo. E eu diria ao ministro Salles que o senhor, por ser condenado, em primeira instância, por crime ambiental, me desculpe, mas isso o deixa em uma situação delicada para exercer o cargo. É difícil que uma pessoa, exatamente por ter ocupado, por ter sido acusado de casos que beiram a corrupção, inclusive, venha a exercer um cargo em que, no Brasil, se pensa globalmente sobre essa questão. Eu quero dar o exemplo da COP25. Na COP25, o governo Bolsonaro falou, nós não vamos sediar. Ele foi ao Chile, a excelência devia estar lá, eu acho, também, e pediu, agradeceu ao presidente Sebastião Pineira, porque vocês sediaram. O Chile, com seus 10, 15 milhões de habitantes, sediaram. O Brasil, o potente, não quis sediar a COP25. Em terceiro lugar, olha, eu acho que a deputada Joênia é a representante aqui dos povos indígenas, felizmente, uma simbologia muito forte, mas nós temos lidado aqui, ministro, com a seguinte questão, nós enfrentamos aqui a PEC 215 dos ruralistas, nós enfrentamos aqui o combate ao Código Florestal, que anistiou 94% dos desmatadores brasileiros. Nós sabemos o seguinte, que só existe preservação em alta escala no Brasil de florestas e rios, exatamente porque as terras indígenas, que são terras da união, entende? Da união, com o usufruto dos povos indígenas e garantias no artigo 231 da Constituição Federal, com essas garantias, eles estão lá. E por isso que eles são tão reconhecidos, inclusive no exterior. Então, eu diria que todas as sinalizações do Ministério da Agricultura, a questão indígena, deveria estar na sua pasta, ou da justiça, mas ela foi colocada numa pasta secundária, uma pasta terciária, dito pelo próprio presidente da República, para cuidar da FUNAI, da questão indígena, etc. A excelência devia estar na vanguarda da defesa dos povos indígenas. Esse era o papel do Ministério do Meio Ambiente. Isso sim. E, certamente, nós devemos ter certeza de que as demarcações das terras indígenas, as quais só um terço das terras que estão demarcadas no nosso país, apenas um terço, deveriam avançar e não retrair, e não vamos demarcar mais nada. Isso mostra o seguinte, que a mineração avança nas terras indígenas, que a grilagem de terra, que a expansão da fronteira agrícola avança nas terras indígenas, que não há proteção aos direitos, inclusive culturais. E, quando eu vejo o senhor e a ministra Damares conjuntas, aliás, tem uma programação da TV Bandeirantes, programada, dizendo como é bom o índio agricultor, o índio que está integrado no agronegócio. Isso é uma minoria, isso não representa os povos indígenas, não representa os povos indígenas, não porque eles não possam praticar agricultura, é porque é falso achar que os povos indígenas vão progredir porque plantam café e exportam uma quantidade de café. Isso é uma falsidade. Nós devemos valorizar a cultura dos povos indígenas, o que eles garantem com suas terras em matéria de proteção para todos nós, para o Brasil inteiro e para o exterior também, o reconhecimento dessa questão toda. Por isso, eu vejo com preocupação que, quando se fala em explorar petróleo perto de abrolhos, onde não tem um plano de manejo e tal, é um descuido enorme. O Ministério do Meio Ambiente deveria ser o primeiro a atirar nisso, falar isso aqui é um absurdo, entendeu? Esse santuário ecológico sendo ameaçado, você imaginou um plano com o vazamento de óleo perto de abrolhos? Então, eu não vejo, em V. Exª, me desculpe, ministro, tudo que eu tenho ouvido em V. Exª é o seguinte, eu sou eficiente, eu quero celeridade. Vamos acabar com a indústria da multa, mesmo que o presidente da República, inclusive para acabar com a fiscalização... Para concluir, deputado. Só para concluir, presidente, ele negou que foi multado pescando lá em Angra dos Reis e, aliás, o fiscal foi demitido. É interessante. Então, o cidadão que cumpre o dever, o agente do Estado que cumpre o dever é demitido. Então, esta lógica, me parece, ela trabalha contra o meio ambiente. E eu espero que V. Exª, inclusive, V. Exª tentou ser deputado federal. Aliás, V. Exª se lembra que nós cruzamos na Avenida Paulista fazendo campanha. Para concluir. V. Exª queria fazer um debate ao vivo ali pela internet. Eu não topei. Sabe por quê? Eu quero fazer um debate com o senhor aqui, no parlamento, para mostrar o seguinte, vocês que ficaram ganhando eleição e fazendo propostas, videozinhos pela internet impulsionados, né? Conclui, deputado. Preciso saber o que é governar um Brasil complexo como esse para o seu povo, para os de baixo, para as maiorias nacionais, para as nações que garantam direitos para todos os brasileiros, inclusive os povos indígenas. Por isso, eu acho que a V. Exª tem muito a aprender ainda para ser ministro. Obrigado, presidente. Ministro, com a palavra.